Hoje eu quero apresentar a Personality Cozinhas, quero apresentar o Rogério também, que vai dar toda a orientação que você necessitar pra comprar a cozinha, o dormitório. Eles fazem um projetinho no microcomputador super caprichado pra você poder levar. O que eu acho bom, sabe Rogério? Você tem um showroom muito bonito. Isso, tem variedades de modelos e cores também. O orçamento sem compromisso? Isso, na hora. Só trazer as medidas pra gente, faz o projeto na hora. Isso que é bom, viu? Por isso que eu tô te trazendo a Personality Cozinhas. E outra dica também, eles facilitam em seis vezes e o preço é realmente super campeão. Essa cozinha aqui que nós estamos vendo, por exemplo, inclusive, com esse divisor, olha, é pra você colocar pratos, é um baita diferencial. Tem essa mesinha que você pode utilizar, né, um apoio. As duas banquetas eu já consegui pra você de presente. Uma cozinha como essa, com a bancada em fórmica, aliás, idêntica ao granito, não é? Quanto custa essa cozinha? Seis deles de R$449,00. Atenção, seis parcelas de R$449,00. Pode vir pra cá, eles vão fazer uma cozinha, um dormitório, um gabinete pra banheiro. O que você precisar, venha. Personality Cozinhas, aqui na Rua Caminha do Mar, 3102. Fica em Rua de Ramos, o telefone qual é? 4362-4104. Avenida Caminha do Mar, Personality Cozinhas.